Música 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza galerinha? E aí, onde é que eu tô, onde é que eu tô, que dia é hoje coração? Tô aqui, hoje é primeiro, hoje é sexta-feira, dia 16 De fevereiro de 2024, são 13 horas e 6 minutos 13 horas e 6 minutos Tô aqui com o Rodrigo, boa tarde, Rodrigo Boa tarde, aí pessoal É, boa tarde, tô aqui, ó É, não sei o que PR é essa aqui, Rodrigo, é PR que é a... É a 2 de 2 É a 2 de 2 É, R222 confirmado, hein? Descer a Serra do Ibiapaba agora Vamos descer, subimos E agora, na graça de Deus, nós vamos descer também Vamos descer atrás daqui desse caçamba aqui, ó De boinha Devagar, sossegado Quem assistiu, assiste o vídeo anterior aí Subindo a Serra do Ibiapaba até a Serra do Tianguá Tem que descer aqui no respeito, viu? E aí É... Nós gravamos a subida E encerramos aqui no cliente, né? Contrato concluído com sucesso A descarrega, chegamos, descarregamos e saímos Só vamos almoçar lá embaixo da Serra Porque... É... O tempo tá bom, mas a gente tá preocupado de chover E a chuva nos acompanha, né? Então, essa parte aqui da Serra é mais tranquilinha, gente Né? Quem assistiu o vídeo anterior, essa parte aqui é tranquila A pegadinha não pega uma parte mais pegadinha Mas vamos de boa É melhor a gente ir atrás da carreira do que Descer do que na frente dela, né? E aqui não tem negócio de... A gente conseguiu ultrapassar na subida Porque tem uns espacozinhos Aí você consegue, assim Tipo assim, uma rota, uma... Como é que chama? Um recuo, né? Terceira faixa Mas vamos aqui de boa Olha, carreta respeita Essa é uma Serra, gente Que tem que respeitar É uma das Serras mais temidas aqui do... Na região e do Brasil O pessoal que sobe Sabe disso Eu até perguntei no vídeo anterior Se... Quem é que já tinha subido, né? E agora eu tô perguntando Quem é que já desceu, né? Subiu e desceu Comenta aí Então, começar a descer aí São 12 quilômetros de Serra E terceirinha aqui 40 por hora Consegui aqui a carreta, né? Vamos seguir na carreta aí Consegui aqui o... Bicaçamba Você tem que ter cuidado pra... Pra subir, né? É E mais cuidado aí Pra descer Isso aqui ainda vai começar... Aqui é a parte boa Aqui é a parte boa Esse platô aqui, né? É Descarregamos aí no cliente Top 10 Bom demais Chegou quando você conclui Porque é relógio Carregamos lá em Canguaretama Quem tá assistindo aí Viu aí quando a gente começou Lá em Canguaretama Regulando Nó Até aqui Eu acho que os... Eu não vi ainda aqui Mas mais de mil km Com certeza Quando a gente subiu Tinha uma carreta Quem viu o vídeo aí Acho que a gente só tá... A gente desceu A gente subiu É A quinta roda acho que soltou Ou então Não conseguiu subir O cavalinho saiu E deixaram lá Fincou, né? Na pista lá O... A carreta, né? E... E o truque Tá tudo lá E aí a Federal tava Botou os pôndios lá Mas não tinha ninguém lá Não É Ali lá no miolo mesmo Da serra E assista aí Que vocês Vem assistir o vídeo anterior Aqui tem várias opções Pra almoçar, ó Mas eu prefiro É... Lá embaixo Que... Não é aquela coisa Não sou... Desculpa Não sou muito Cilindro com serra, né? Tá mais essa daqui, né? Então Pra evitar da gente Ter que descer, né? Era mais tarde E tem um caminhão parado No meio dela, né? É, não é não Não falei É uma carreta Uma carreta Não era E aí a gente tem que... Um rebolque, né? Um rebolque É, lembrar, né? Que o cavalinho foi tirado E ficou só o truque, né? Aqui Aqui tá tranquilo ainda, pessoal Mas você vê que a galera Desce com respeito Entendeu? Aqui não é pra... Aqui é pra descer com respeito O caminhão tem que saber Usar muito bem o freio Pra não chegar lá embaixo E achei Mesmo com um carro pequeno também, né? Agora não Segura aí Opa Só um resto, hein? Toma aí Fica quente, aí Isso aqui exige Muito cuidado Porque essas caneletozinhas Que tem aqui, ó Você cair aqui Esse guardrail aí Acaba com o carro, aí Ainda bem que tem um guardrail, né? Isso, é E é subir e descir, né? É assim, é Mão e contramão, né? Subir e descir, né? A gente viu um vídeo Que o cara subisse aqui De bicicleta Bicicleta? É Xiii, mãe A cama tem que ser E perna, velho Muita exposição, viu? E uma bicicleta daquelas, né? E se arriscando, né? Se arriscando Porque é bem apertadinho, viu? É porque na câmera Talvez não dê a dimensão Quem já subiu sabe que é Não tem muita Quando escapar Não tem área de escape Não tem Uma área de escape De recuo Tem uma Uma ou duas ali Quando você vem subindo ali E tal E E chau, viu? E chover aqui, ó Chover desce tudo aqui, ó Mas até que tá seguro aí Tá com muita areia Já rolou uma pedrinha ali, macho É Tem umas grutazinhas ali, né? Uma pedra rolou ali Na da Petrópia Tem umas pedrinhas que rolam na serra Mais uma serra aí Pra gente subir Agora vocês viram a gente subindo, né? E agora Vamos descer Graças de Deus aí, né? É, pessoal O contrato concluído com sucesso É No vídeo anterior aí E agora Vamos pra mais um, né? Vamos tentar Falamos aqui com A Josiana Josiana, não me lembro Toda a vida Você diz aí Josiana Josiana também Josiana, quem é a dona Josiana? Esposa do seu Ramon E pra o contato aí Ramonzinho Malão pro Ramonzinho O seu Ramon A dona Josiana também, né? A gente falou com a Josiana Que foi quem A transportadora Conseguiu pra gente Essa carga aí E tamo falando com ela aí Pra ver se ela tem alguma coisa Pra gente voltar, né? Pessoal, a gente não tem Nada pra voltar Só tem Pra vir É pra voltar A gente vai Batalhar ainda aqui Como essa região aqui Não tem, né? Não vai ter A gente perguntou ali Aí nós vamos pra Fortaleza É chão ainda Mas Lá em Fortaleza E vamos tentar alguma coisa Vamos chegar ali Lá embaixo A gente abre A gente abre a internet Abre o aplicativo aqui Pra ver se Se pinta alguma coisa Tem de Fortaleza Pra bonito Em Pernambuco Mas aí não Fica muito Fica contramão Pra nós demais E tinha pro Piauí aí, né? Podia ter passado De Fortaleza Trazir aí pro Piauí Dá pra Terezinha, né? E ir Piauí Buscar pra Fortaleza Não, porque tinha De Fortaleza Pra o Piauí Mas aí é mais no chão Ainda lá Piauí não Pra Terezinha no caso Terezinha é longe É mais uns 300km Eu acho Aí tem que compensar muito Pra poder ir lá em Terezinha, né? Não, o valor tem que compensar Aí que a caçamba vai só A bicaçamba vai só Lá naquela briscadinha Aí é freio motor total Segura no freio motor aí Senão ele vai chegar Aí embaixo Aí falta, né? Tamo ainda aqui no meio dela Aqui no meio Não, ainda nem no meio Tem uma áreazinha aqui, ó Aí dá pra gente passar Essa áreazinha aí de recuo, ó Aí dá pra gente descer mais um pouquinho Aí vem a galera Aí que quer correr, né? Aí eu não vou correr Aqui, ó E o cara da bicicleta Vem agarrado no caminhão É aqui, ó Quando a gente subiu Acho que é aqui Se vem é um caminhão Tipo ali, vem ali, ó E aí complica pra você Porque ele vem ali, ó E ele ocupa uma boa parte aí Da área da... E aí parou, gente, ó É, ó Olha o que eu falei pra vocês Na subida aí, ó A chacareta subir aí Eu vou ter que meter a cara aqui Senão a gente não sai não Hoje aqui E nós somos o primeiro da fila aí, ó Estamos apertados A gente não tem ninguém pra segurar lá, ó Pediu pra carreta segurar a gente lá Não segurou o rapaz agora Se não for agora A gente não vai não Agora eu quero ver ele passar agora Bora Tem que ter alguém pra segurar, né, gente? Senão a gente não vai descer não O HB20 aí Segurou aí Hã? O HB20 aí Segurou ali É, senão você não desce não É Tem uns conezinhos da PRF Botaram os conezinhos e foi embora Você vira Agora faça alguma besteirinha aí pra você ver Hã? 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 Faça uma besteira A gente tá lá em cima, né? Faça uma besteira Pra ver se você não Hã? 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 Terceira faixa não, né? Um recurso aqui Mas já tá terminou já Não adianta querer correr não, cara Pessoal vem às vezes querendo ir atrás Não passa não aqui Entendeu? Não adianta Tamo vazio É que tá leve, rapaz Subimos pesado, né? Desce levinho Descendo levinho Levinho, levinho, levinho Levinho, levinho As curvinhas são cabulosas, viu? Cabulosa mesmo Hã? 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 Por que andar um pouquinho E segurar ali de novo Não deixa soltar, não Senão Vai embora Principalmente pra quem está no caminhão, né? Caminhão, truco Está dando até um Três quartos Aqui você tem que Tomar muito cuidado Com aquelas curvas aqui É isso aí É como eu sempre digo, galera Eu não tenho esqueço Eu tenho amigos Eu acredito que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Olha que lindo ali Vocês já Já chegamos aí aos 12 mil amigos Vamos ver se alguém quer passar Então recusem ou deixem a galera passar Olha lá embaixo que lindo O vale, você ainda dá pra ver É bonito, viu? Vai embaixo Olha só um açudão lá bonito pra caramba Quem quiser ver cenas extras Vai no Instagram lá Olha lá pessoal, no Instagram do Vai no Robson na Rota do Sol No Rodrigo.robson.com Robson Underline na Rota do Sol Rota Cargo Express Vai lá no Rota Cargo Express E Rodrigo.Rotas Ele deixou o povo doido agora Vai lá no Robson Underline na Rota do Sol Que eu coloco lá do Rodrigo.Rota Pessoal que quer ir pra estrada Quer trabalhar com van Quer trabalhar com Fiorino Fala aí com o Rodrigo aí Que ele passa umas dicas pra vocês aí Conta A É Rodrigo.Rotas Olha aqui curvinha No Instagram E aí pergunto o que ele souber Que eu puder passar pra vocês Com relação à estrada é comigo Robson Underline na Rota do Sol Com relação a Como é que faz manifesto CTE Como é que abre uma Um amigo da minha mãe Um CNPJ pra trabalhar com transporte RNTT Fala com o Rodrigo aí Que ele A paz caiu Mas caramba Tá meio tanque já É Essa subidinha aí já Oi viu Foi uma puxada Veio tanque Também a gente carregou Tá em calcaia né Carregou não A paz desceu Carregou Tá em calcaia Calcaia Pai tá ouvindo os pássaros? Tô ouvindo os pássaros Cara que lindo É o gorjear dos pássaros né Eita mais um gato É o gorjear dos pássaros Que lindo rapaz Aqui ó E o dia tá bonito viu Graças a Deus Deus é maravilhoso O gorjear dos pássaros Ó tava uma chuva do caramba né Ontem tava chuveiro Quem assistiu os vídeos anteriores aí Passamos lá em Mossoró Ó menino Como diz o outro Menino Olha só O pessoal do Ceará diz né Menino Nós também viu Os potiguares dizem assim Nós dizemos Menino Deixa de ser besta menino Menino besta Desculpa aí gente Eu tô falando essas bobezas aí pra vocês Quem não gostar pode sair Tem problema não Mas quem gostar fala aí Não Não se eu gosto Não se eu gosto Nessas coisas que você fala Tem gente que não gosta né gente Assim tipo Quando eu não gosto Eu não fico assistindo um canal que eu não gosto Eu nem critico Eu não vou lá comentar Tipo pessoal Eu acho que se eu não gostei do vídeo Cara Vou lá e eu nem comento Eu nem assisto Comecei a assistir O cara não fala o que eu quero Assim É um negócio que não me agrada E tal Eu vou embora Eita Esse aí Ó Tamo puxando a fila Viu Viu pessoal Mas também ninguém quis passar não Tem um espacinho ali Eu saí um pouco Ninguém Maçã Maçã É rapaz São 12 km aí Terminamos a serra aí Graças a Deus Aí Baixa aí Eu tenho medo Final Final da serra galera E eu quero agradecer a vocês Ficaram comigo aí Na subida Na descida da serra Se você gostou desse vídeo Dá um like aí Curta Compartilha Comenta Se inscreve no canal Não precisa nem assistir a serra Assim tão perigosa Bom Então beleza Show de bola pra você Não Realmente eu achei que era Meia perigosinha Sem margar Isso aí com chuva Pessoal Espero que vocês tenham gostado A gente faz aqui Esse é o nosso trabalho O nosso trabalhista Trabalhando E aí a gente Coloca uma câmera aqui Grava esses vídeos pra vocês Com a maior alegria A maior satisfação É E é de grátis né Então se inscreve aí Tá bom Dá um like Curta Compartilha É de grátis É só Colocar o dedo no like aí E também Inscreva-se Descemos a serra do Tiaguá Descemos a serra do Viapá E agora vamos almoçar Parece que é bom aqui Tem um ano a frente Eita que freada boa Vamos mais pra perto De Sobral Que tem mais coisas É Vamos almoçar lá em Sobral Beleza Então O senhor é meu pastor Nada me faltará O senhor é nosso pastor Nada nos faltará Amém Fiquem na graça Na paz de Deus E aguardem aí Os próximos conteúdos E Torça aí pra nós Pra gente carregar aí O fetezinho Um ponto de retorno Vamos atrás Fui Fui